Bom dia pessoal, bem vindos a mais um vídeo, como sempre a gente deixa uma mandala nos vídeos para você se autoconhecer enquanto assiste o vídeo e se você quiser seguir um caminho de autoconhecimento, assistir nossos vídeos, obtendo informação espiritual adiciona a gente, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos que a gente faz a palavra desencarnar significa deixar o corpo físico e quando a gente desencarna, nossos amigos e as pessoas queridas que estão no plano espiritual elas nos recepcionam e como a gente vive em ciclos de reencarnação e desencarne essa não é nossa primeira e única vida, a gente já existia muito antes da gente nascer nesse plano físico a morte é somente uma passagem para uma outra vida, mas é a mesma existência nossa a gente não deixa de existir, a gente continua existindo, mas numa nova vida e a vida fora da matéria, ela é muito diferente da vida dentro da matéria nossa consciência, ela fica compacta dentro do nosso corpo, ela diminui muito aí quando a gente sai fora do corpo, a nossa consciência se expande bastante e também fora do corpo físico, a gente tem muitos dons que a gente não tem no corpo físico como a gente enxerga em 360 graus por todo o nosso corpo não somente pelo olho, a gente enxerga o escuro a gente tem telepatia, premonição, intuição e clarevidência claro que até certo ponto a gente tem, mas um pouco a gente tem e aqui no plano físico a gente conversa pela fala no plano espiritual a gente conversa por telepatia e quando a gente evolui mais ainda no plano espiritual, indo para dimensões mais elevadas a gente se comunica através das emoções que é uma forma muito mais elevada de comunicação e no plano espiritual a gente tem mais acesso ao conhecimento das vidas passadas que a gente teve e nessas vidas passadas a gente era menos evoluído então até certo ponto a gente cometia atos ruins antes de ganhar espiritualidade só que depois a gente evoluiu mas lidar com isso nem sempre é muito fácil para as pessoas causa um certo desconforto, sofrimento essas informações elas se encontram nos nossos arquivos acásticos que está no nosso inconsciente os arquivos acásticos eles guardam informação sobre tudo que a gente vivenciou nos nossos arquivos acásticos e tudo que a gente viveu nos mínimos detalhes, milésimos de segundo tudo que a gente viveu está nesses arquivos acásticos e ele está no nosso inconsciente que é na região da nossa mente que não é consciente que a gente não tem consciência e à medida que o tempo passa no plano espiritual vai ficando mais fácil a gente ir acessando cada vez mais as nossas memórias de outras vidas a gente vai se informando cada vez mais essa memória de outras vidas e existem aparelhos no plano espiritual que a gente pode acessar esses arquivos acásticos a gente pode ver tanto em uma tela como numa televisão ou também assistir como a gente vivenciando como se a gente estivesse vivenciando aquilo naquele momento a gente põe um capacete no plano espiritual e vivencia as emoções o que a gente viu naquela época e dessa forma é muito mais impactante o que a gente o que a gente enxerga aqui no mundo material geralmente se a gente não conseguir acessar os arquivos acásticos a gente só tem memória das coisas que a gente vivenciou nessa vida pra gente se concentrar nessa vida no que a gente tem que fazer nessa vida pra evoluir e a missão a gente encarna aqui justamente pra isso pra gente evoluir espiritualmente e a gente ficar focado no que a gente tem que fazer nessa vida quando a gente sai do corpo de forma com práticas pra gente sair e vivenciar fora do corpo ou quando a gente dorme durante o sono a gente não perde a ligação que a gente tem com nossa alma ela continua se conectada por elas que que unem o nosso corpo e nosso corpo astral e todos os nossos outros corpos espirituais essas ligações elas permanecem a gente não perde elas quando a gente sai fora do corpo elas se juntam todo num ponto do corpo e formam o que é chamado de cordão de prata que fica um cordão geralmente atrás da nossa nuca que liga a gente a nossa alma e esse cordão pode se esticar a distâncias enormes até mesmo indo pra outros planetas só que quando a gente morre essas ligações são desfeitas mas elas vão se desfazendo não imediatamente mas com prazo um certo tempo e a medida que a gente vai se desligando do corpo a gente vai se desligando do mundo material que a gente vive a gente no nosso círculo no nosso círculo de reencarnações a gente vai reencarnando passando pelo corpo físico depois indo viver num mundo espiritual com o corpo astral e viver nesse círculo e quando a gente chega na iluminação quando a gente chega no nirvana o que acontece a gente se desprende do corpo astral e a gente não precisa mais voltar na carne se a gente não quiser a gente tá livre se a gente quiser ficar só no plano espiritual a gente fica só no plano espiritual se a gente não quiser voltar a gente não volta mas muitas pessoas voltam pra ajudar os outros porque no nirvana a pessoa se torna muito ela ama demais ama demais a humanidade então ela vem muitas vezes pra ajudar as pessoas aqui no plano espiritual no plano material né aí a pessoa se desprendendo do corpo astral dela ela passa a viver no corpo celestial ou mental né e evoluindo mais ainda atingindo níveis mais altos de evolução a pessoa ela vive ela vive somente ela vive com com ela abandona o corpo mental e passa a viver com o corpo búdico e quando acontece isso ou a pessoa pode continuar no plano terra como um anjo ou pode ir pra outros lugares do universo aí é ela que escolhe o que ela quer fazer e depois que a pessoa se desprende do corpo búdico dela só sobra o corpo átimo que é o que tem vida em nós é o que tá coberto com todos os outros corpos é o nosso corpo que é eterno que a gente sempre vai viver nele que foi o que Deus criou e quanto mais evoluído é o espírito mais ele tem desprendimento do corpo quer dizer quanto mais evoluído é o espírito mais ele fica desprendido do corpo quando ele morre e esses laços se desfazem mais rápido entre o corpo espiritual dele e o corpo físico as pessoas ficam presas muitas vezes ao corpo físico nesses elos porque a pessoa tá muito ligada ao material é uma condição de falta de espiritualidade de falta de consciência das pessoas e isso faz com que elas fiquem muito ligadas ao material e não consigam se desprender após o momento que elas morrem após o momento que elas falecem existem espíritos que eles acompanham o próprio funeral outros que ficam outros que quando morrem dormem e acordam no plano espiritual e a gente vai quando a gente falece quando a gente pode ir pra muitos lugares no plano espiritual em outras dimensões existem as dimensões de sofrimento existem lugares neutros e existem locais de muito bons de extrema felicidade existem como a gente geralmente aprende no cristianismo existem locais espirituais negativos que a alma fica queimando o lugar é um fogo e a pessoa fica gritando e como a alma é imortal a pessoa fica gritando sofre e não morre ela fica muito tempo na fogueira queimando sentindo dor e sem morrer existem lugares também que são de gelo espirituais negativos e as pessoas sofrem com o extremo frio com a extrema baixa temperatura existem outros lugares para as pessoas muito materialistas muito apegas ao material que elas veem tudo o que elas querem possuir todos os objetos tudo o que ela quer ter ela vê só que ela anda para pegar e não consegue pegar ela fica o tempo todo nisso é um lugar que as pessoas sempre desejam as coisas mas nunca tem o que elas querem e elas ficam nesses locais até ganharem consciência e existem locais positivos que a pessoa pode plasmar o que ela quiser então tudo que ela deseja ela pode ter na mão dela no plano espiritual também tem muitos trabalhos e atividades que as pessoas podem exercer e é importante que elas exerçam o trabalho porque elas sim elas geram merecimento para ter as coisas existem inclusive trabalhos como policiais no plano espiritual que são o que a gente chama de guardiões ou na Umbanda também chamamos de Exus ou Pombagírias que são os policiais que atuam no plano espiritual e eles podem ajudar tanto os encarnados como os desencarnados a gente quando está sofrendo obsessão essas coisas a gente pode ser ajudado para esses seres e no plano espiritual também dando proteção para os locais espirituais esse tipo de coisa existe também no plano espiritual engenheiro que eles constroem as cidades espirituais as colônias espirituais existem médicos que ajudam tanto no plano espiritual como no plano material muitos ficam em hospitais ajudando a curar existem também os seres negativos que eles atacam tanto as entidades espirituais como físicos eles podem obsediar tanto os seres que vivem no mundo material quanto os que vivem no mundo espiritual através dos cordões que a gente se liga a eles cordões que a gente tem de mágoa de raiva de ressentimento de emoções ruins que a gente tem com esses seres eles se usam desses cordões que a gente tem com eles para nos mandar energias negativas e a melhor coisa que a gente pode fazer com esses seres é perdoar que a gente vai se desligando desses elos negativos perdoar e muitas vezes a gente até ajuda para acabar com esse elo negativo quando essa pessoa está apta a ser ajudada muitas vezes acontece que a gente vem ajudar elas e assim a gente acaba com esses cordões negativos existem seres também não só que obsediam mas que são vampiros energéticos então eles vivem drenando a energia dos seres contaminando a energia deles com pensamentos e emoções negativas e se alimentando dessa energia quando a gente morre a gente vai para os lugares que a gente tem afinidade com o que a gente pensa e sente então espíritos com afinidade eles se encontram nesses locais o nosso aparelho psíquico nossa mente emoções que nos levam aos locais que a gente vibra igual que vibra igual a gente são lugares muito bons ou muito ruins dependendo de como a gente é ou como a gente está no mundo espiritual a nossa mente ela se liga onde a gente tem afinidade onde vibra igual que a gente vibra e isso muitas vezes tem muito a ver com o nosso nível de evolução com o nosso nível ou que a gente está emocionalmente no momento por isso o melhor a fazer é sempre a gente amar e perdoar as pessoas para a gente sempre nos conectarmos com coisas boas mas não é só isso que pesa no momento da morte quando a gente morre também o que pesa é o que a gente fez aqui na terra se a gente fez coisas boas a gente merece ir para um lugar bom e se a gente fez coisas ruins a gente merece ir para um lugar ruim infelizmente no plano espiritual a gente se liga ao que está afim com nossa mente e nossa emoção então pessoas que tem muito ódio muitos sentimentos negativos ruins eles vão para lugares ruins e se por exemplo ele vai para um lugar de sofrimento e ele está vendo os outros sofrerem e sente compaixão amor por aquele que está sofrendo e imediatamente ele sai daquele lugar assim que ele sente compaixão ele não vai dar tempo dele fazer nada para ajudar o outro mas ele vai se ligar a um lugar que tem a ver com compaixão e com amor por isso que é muito importante a gente na nossa vida buscar sempre evolução espiritual para a gente ir melhorando o nosso interior nos libertando das negatividades aumentando nossas positividades assim a gente vai se ligando cada vez com lugares melhores no espiritual a gente evoluindo o que a gente pode a gente vai se ligar espiritualmente as coisas mais elevadas espiritualmente a gente na matéria a gente está protegido pela matéria de não ir para lugares ruins devido a nossos pensamentos e vibrações ruins mas quando a gente quando a gente está fora do corpo não é isso que acontece mas mesmo a gente estando no corpo quando a gente manda certos pensamentos emoções ruins ou com o que a gente é ruim a gente atrai uma energia e espíritos que gostam dessa energia que vão se ligando na gente por afinidade por atração e nunca é compensador a gente ficar perto de seres negativos que podem nos prejudicar então é sempre importante a gente buscar a positividade a evolução o que é positivo e o que é bom evolução espiritual é a gente se melhorar e quando a gente se melhora melhor fica nosso emocional e melhor nosso mental assim ele se liga a coisas mais positivas e a gente vai deixando de ter companhias espirituais ruins e se a gente atinge um nirvana que é um nível de evolução de amor de compaixão muito grandes a gente se liga a lugares maravilhosos no plano espiritual a lugares que pertencem aos iluminados quem atinge isso é chamado de iluminado ou santo ou mestre ascensionado ou buda e as pessoas quando conseguem isso se tornam pessoas extremamente felizes consequentemente quando elas morrem elas vão para lugares de felicidade muito grande já não é o lugar mais astral mas é como a gente falou é o lugar celestial aqui a gente chama celeste e isso é uma espécie de paraíso que a gente vive mas atingir o nirvana não é garantia de a gente estar sempre bem porque muitas coisas que acontecem na vida podem deixar a gente mal mas mesmo estando mal a gente tem um bem estar algo que a gente conquistou uma felicidade então é muito mais fácil suportar o que é ruim mas na iluminação também acontece da gente ficar insatisfeito infeliz com problemas e triste também mas a gente no nirvana fica tendo uma tendência muito maior a ficar bem e a gente é muito mais feliz muito mais feliz mesmo é uma coisa que vale a pena é o que se chama de paraíso é um paraíso que a gente vive tanto estando encarnado como desencarnado desencarnado mais ainda porque a matéria ela traz uma queda na nossa vibração porque a consciência fica mais comprimida dentro da matéria e fora da matéria ela expande e é possível sim a gente atingir o nirvana como a gente fala na introdução sempre dos vídeos e no site espiritualismo1 a gente tem treinamento para a pessoa chegar no nirvana treinamento com a lei de atração e com outras práticas como o apego emocional o desprendimento do ego e da gente usar mandala para enxergar nosso ego e assim que a gente enxergar nosso ego a gente se desprender dele mas também existem espíritos que não vão nem para lugares ruins nem bons elas ficam ou vagando em hospitais ou vagando em cemitérios que é onde o corpo delas ficaram ou até espíritos que não sabem que morreram e continuam fazendo as atividades que eles faziam quando estavam na carne mas sem perceber que eles morreram isso acontece porque a morte deixou a consciência deles alterada temporariamente então eles continuam quando eles estavam vivos e eles não tem toda essa expansão toda essa eles permanecem mais ou menos como o corpo físico sem toda essa percepção que eles ganham ficam assim momentaneamente eles ficam como se eles estivessem bêbados ou em um sonho sem perceber as coisas direito mas eles ficam meio desesperados porque eles tentam interagir com o ambiente e não conseguem porque as pessoas não veem eles então as pessoas não respondem pra eles e vai causando desespero neles eles sentem fome não conseguem comer aí com o passar do tempo eles vão se conscientizando existem alguns filmes que tocaram nesse ponto que são muito bons que é o Sexto Sentido com o Bruce Willis Passageiros com o Hathaway e Os Estranhos com a Nicole Kidman existem espíritos que eles não ficam onde eles foram quando morreram mas eles ficam vagando por aí e é muito comum as pessoas que morrem elas não perceberem que elas morreram muitas continuam com dores do corpo físico que elas tinham em desencarno mas a maioria não segundo o Espiritismo então essas pessoas como não sentem a dor não percebem que elas morreram e ficam mais face presa nesse estado sem perceber que morreram e as pessoas que já desenvolvem uma percepção maior um mundo diferente de percepções e de ações que é o mundo energético é o que acontece normalmente as pessoas ficam com muito medo muito medo do que é novo dessa nova vivência que tudo é novo que tudo é diferente é muito importante que paralelamente a vida material que a gente tem a gente tenha também uma vida espiritual que a gente possa evoluir e nos conscientizar do espiritual que também é muito importante e isso também ajuda na nossa evolução espiritual e a gente encarna aqui para evoluir espiritualmente e a vida aqui na matéria normalmente não é muito fácil então muitos espíritos nos ajudam a dar suporte para essa vida que a gente tem nos mais diferentes tipos de trabalho seja na saúde na proteção como os policiais fazem os policiais espirituais os guardiões os exus ou muitas outras formas de espíritos espíritos que cuidam do nosso emocional do nosso mental existe casamento e união amorosa entre um espírito masculino e um feminino no plano espiritual existe casamento amor e romance mas certas coisas não existem não existe paixão existe amor mas não existe paixão que é uma coisa carnal existe também sexo no plano espiritual mas ele é bem diferente de como é no plano material não tem o desejo não tem o tesão que a gente tem a forma como a gente se cita que é uma coisa mais carnal que a gente vive a forma que a gente satisfaz com o sexo no plano espiritual também é diferente o mundo espiritual ele é muito diferente inclusive no tempo o tempo para eles passa de forma diferente e a gente fez um vídeo falando sobre esse assunto no plano espiritual também existe coisas como algo parecido com televisão para a gente se entreter cinema shows games e tudo muito melhor porque a ciência deles é muito 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 mais avançada que a nossa o mundo espiritual ele é um mundo muito incrível muito interessante e é cheio de seres diferentes também de humanos tem muitos seres diferentes de humanos como os elementais como fadas gnomos unicórnios e muitos outros tipos de seres seres que parecem um foguinho que é elemental do fogo existem também seres mais evoluídos espiritualmente muito mais evoluídos que ajudam o nosso planeta que não tem forma humana que eles tem outras formas como os dragões da luz por exemplo que são seres muito são os seres mais evoluídos que tem no nosso planeta e eles são gigantes enormes muito maior que um prédio muito 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 maior que um prédio são seres muito gigantes muito grandes e no plano espiritual inferior também existem seres que são negativos e eles tem formas monstruosas porque são maus por causa do egoísmo deles então isso altera o corpo espiritual deles então o mundo espiritual é um mundo completamente diferente e por isso é muito importante a gente falar sobre esse tema divulgar esse tema porque para as pessoas que quando desencarnarem já estarem mais ou menos acostumadas com esse mundo como é que é para não haver um choque cultural tão grande ou tanto sofrimento com a mudança de como as coisas são de como a gente mudança de vida e à medida que a gente vai evoluindo mais e mais a gente vai ganhando mais dons espirituais e mais coisas as coisas ficam mais diferentes ainda espero que vocês tenham gostado do vídeo pessoal e um grande abraço para vocês e fiquem com luz seres de luz e um grande abraço Se me right there